Olá pessoal, hoje nós iremos fazer uma farofa de linguiça portuguesa. Então, sem mais delongas, vamos aos ingredientes e já vamos preparando. Aqui em uma panela, vou ligar aqui o fogo baixo. Vamos acrescentar aqui óleo. Vou colocar aqui dois dentes de alho. Vamos colocar agora a linguiça. Aqui eu tenho um gomo de linguiça picadinha. A linguiça portuguesa, vou dar uma fritada nela. Vou colocar a linguiça picadinha. Colocar aqui ó, duas xícaras de alho. Farinha de milho. Hummm, o cheiro está maravilhoso. Hummm, olha gente. Já está ficando pronta a nossa farofa. Dá para comer aí com uma feijoada, um churrasco. Olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha aí. Compartilha, deixa o seu gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente.